Uma outra ação que a Prefeitura está desenvolvendo é com relação aos moradores de rua, porque afinal de contas, desde ontem as temperaturas despencaram aqui em São Sebastião do Paraíso e a previsão do tempo é de esfriar ainda mais nesta quarta, dia 18, e principalmente na quinta, dia 19 de maio, com previsão de temperaturas mínimas em Paraíso em volta de 1 grau. Então é uma temperatura muito fria, agora principalmente nós estamos com a temperatura em torno de 9, 8 graus aqui em São Sebastião do Paraíso e o secretário Ronaldo Carvalho fala pra gente como está sendo a atuação da Prefeitura para auxiliar esses moradores de rua. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ao longo de todo ano, ela faz abordagem com as pessoas em situação de rua para oferecer acolhimento. Como eu falei numa outra oportunidade, a Prefeitura estabeleceu uma parceria com o albergue noturno e estabeleceu uma parceria com a Chacra Pedacinho do Céu. Em virtude do frio, a gente está intensificando esse trabalho, fazendo abordagem, buscando os usuários e oferecendo acolhimento. Então a gente está trabalhando durante todo o dia, de manhã à tarde, oferecendo acolhimento tanto no albergue quanto na Chacra Pedacinho do Céu. Então deixar avisado para as pessoas que o albergue está recebendo os usuários das 6 às 9 horas da noite, bem como a Chacra Pedacinho do Céu. A Chacra Pedacinho do Céu, por ser um pouco mais longe, a gente orienta que as pessoas busquem o CREAS. Deixar o endereço depois, que é a rua Pinto Ribeiro, 955. E o telefone é 353-150-69, para que essas pessoas possam ser levadas até a Chacra. E uma outra coisa que vale a pena ressaltar é que, como eu falei anteriormente, o albergue não funciona aos sábados. Mas agora, em virtude do frio, a Secretaria de Desenvolvimento Social está disponibilizando uma equipe para estar no albergue durante o sábado, para poder estar acolhendo as pessoas. Então, quem conhecer alguém, quem ver alguém que está em situação de rua, pode oferecer tanto o albergue, quanto a Chacra Pedacinho do Céu para acolhimento. Não só durante o frio, mas por outros períodos também. Mas nós estamos intensificando o trabalho por conta da frente fria que está chegando. Nós já tivemos notícias que aqui em Minas Gerais, em outras cidades, nós tivemos já moradores de rua que morreram por conta do frio que chegou aos municípios de toda a região sul e sudeste do Brasil. Então, qualquer morador de rua que você visitar, oriente para que procure o albergue ou a Chacra Pedacinho do Céu, perdão, ou entre em contato com a Prefeitura, indicando onde está esse morador. Bom, já que a gente está falando de frio, vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã, aqui em São Sebastião do Paraíso e em toda a nossa região. Vem frio, hein, por aí. Em São Sebastião do Paraíso, a previsão amanhã é de temperatura mínima de 4 graus e a máxima não passa dos 15 graus. Em Passos e em Pratápolis, a temperatura mínima é 6 graus e a máxima 17 graus. Em Cássia, nós teremos temperatura mínima 5 e máxima 17 graus. E em São Tomás de Aquino, a temperatura mínima é 4 graus e a máxima também não passa dos 15 graus. Daqui a pouquinho, a gente está de volta com mais notícias, mais informações, aqui na Líder TV. Já, já a gente volta.